Olha, a LDO, ela é o que vem por trás do orçamento, ou seja, as intenções do governo para o próximo ano. O governo mandou um projeto aqui que age como se não tivesse pandemia, como se não tivesse crise econômica. Então, ele não prorroga o auxílio emergencial, ele não dá reajuste real para o salário mínimo, que é fundamental para enfrentar a crise de alta de custo de vida que nós estamos tendo no Brasil. Ele não prevê recursos extraordinários para continuar o combate da pandemia. É como se a pandemia acabasse no dia 31 de dezembro. Acabou o ano 31 de dezembro, acabou a pandemia. E a gente sabe que não é verdade. Então, essa LDO não dialoga com os problemas do país. Não resolve os problemas gravíssimos que a gente tem pela frente.